Oi gente, boa tarde, eu fiz uma armadilha para capturar Pernilong e muitas pessoas inscritas no canal e dos grupos de WhatsApp, ficou com dúvida de como fazer a armadilha de capturar Pernilong. Então eu estou aqui para ensinar vocês passo a passo como fazer essa armadilha para capturar Pernilong. É super simples, eu vou mostrar para você aqui o passo a passo e eu falo para você, indico para você, não deixar, você que é criança, não peça o seu pai para fazer, viu? Se você é de menor, não faça, você que é criança, porque eu vou utilizar faca e tesoura, você pode cortar e toma muito cuidado aí se for mexer com a faca e com a tesoura. Então o que eu vou precisar, 2 litros PET, de 2 litros, 2 litros, na verdade de 2 litros, esse de Coca-Cola ou de Guaraná, um com tampa e o outro sem tampa, eu vou explicar o porquê. Então, esse aqui que está com tampa, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai medir o meio dele, vai medir o meio dele, mais ou menos, calcular mais ou menos o meio dele e vai fazer um furo com a faca ou com a tesoura. Você pode manter ele tampado assim, você pega uma faca de ponta e fura o meio, furou o meio, você fez um rasgo desse tamanho, mais ou menos o tamanho da boca dessa garrafa, que é para você enfiar a garrafa. Aí o que acontece, você vai fazer um furo com a faca de mais ou menos 3 centímetros. Você vai enfiar a tesoura e vai cortar para você colocar a boca dessa garrafa, ok? Depois, o que você vai fazer? Você vai tirar essa parte aqui do fundo, que é para você enfiar dentro da boca da fossa. Aí, para você tirar, eu faço com a ponta da faca. Ou então, você pega uma faca amoladinha, você pode cortar aqui também, igual aí, ó. Fiz um corte e começo a cortar com a tesoura, ó. Tiro todo o fundo. É super simples, gente. É super simples fazer essa armadilha para capturar a pernilongo. Vocês viram aí o vídeo que eu postei? Vocês viram aí o vídeo cheio de pernilongo? É a garrafinha. Aí, super simples. Aí, o que você vai fazer? Você vai enfiar a boca aqui nesse furo que você fez. Aí, vem? Aí, o que você vai fazer agora? Para ficar mais vedado, para ficar vedado para os mosquitos não escapar por aqui os pernilongas, esses buraquinhos que vão ficar aqui, você vai vedar com um durex. Esse aqui é fino, porque eu não tenho o grosso aqui. E essa parte branca, ideal é que você encape ela. Mas, captura. Se encapar, captura. Se for um litro verde, é melhor ainda. Porque aí, os mosquitos que você vai colocar dentro da caixa, dentro do buraco da fossa que você tiver aí, se tiver um cano, não precisa você tampar. Ok? Aí, é simples. O que você vai fazer? Vou tirar aqui. Você vai passar primeiro o durex aqui em cima. Ó. Umas duas vezes. Aí, você vai fazer assim, ó. 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 Não sei se está dando para vocês verem. Porque eu estou... Ó. Ó. Aí, vocês vão vedar, ó. Ó. Ok? Vão vedar. Para quem terminou não escapar. Vão vedar. Se você tiver aqueles durex maiores, mais grosso, rapidão, vocês vão vedar. Eu estou demorando aqui, ó. É porque o meu durex é fininho. É porque eu utilizo aqui para... Para outras coisas aqui. Aí... Eu não vou comprar o outro se eu tenho esse aqui, né? Aí, tá vendo? Já ficou firminho. Gente, o ideal é vocês colocar... Já pode deixar essa armadilha lá o tempo todo. No final da tarde, quando vai começar a escurecer, vocês podem ir lá e observar o tanto de pernilão que está de dentro das caixas das fossas. É? Na verdade, é fossa. O ralo que você tiver é um ralo aí. É? Vocês vão ver o tanto de pernilão que sai, ó. Você vê? Está bem vedado. Gente, é simples aqui. Está pronto, ó. Está pronto a sua armadilha para capturar o pernilão. E aqui você vai manter fechado, ó. O que é que vai acontecer? Você vai colocar dentro da fossa assim. Eles vão sair da fossa por aqui, por este buraco. Porque eles vão procurar a luz, né? De noite eles saem para morder a gente, né? Para sugar o nosso sangue. Aí eles vão entrar por aqui e vão ficar presos aqui. E não tem ar aqui. Eles não voltam para baixo porque é o instinto deles sair, né? Para voar, para ir procurar um hospedeiro para eles puxarem o sangue. Então eles vão ficar aqui em cima aqui e não vão descer para baixo. Aí aqui dentro, que não vai ter ar, eles vão morrer. Tá ok? Então está essa aqui, ó. Simples armadilha. Simples com dois litros de pet. Ah? Dois litros de pet. Essa aqui é a armadilha. Eu vou mostrar para vocês agora como você coloca na fossa, tá bom? Vou lá na fossa colocar para vocês verem. Gente, está de tarde aqui. Olha, está vendo? Eu capei porque esse vidro aqui meu aqui era branco e esse aqui é verde. Então estava dando contraste. Eu deveria ter colocado esse verde aqui embaixo, entendeu? É... Mas o que acontece? Olha para você ver. É... Eu fiz essa armadilha aqui, ó. Acabei de fazer para vocês verem. E eu vou colocar aqui para vocês verem que colocam, ó. Aí tem alguns pernilonguandos mortos. Mas por causa do sol, matou os pernilonguandos. Tá vendo? O sol matou eles. Ó, tem alguns vivos, ó. Ó. Eu vou retirar esse e vou colocar o outro. Tá vendo, gente? Essa fossa aqui... Eu não coloquei cano. Se você quiser colocar um cano de 100, igual aquela fossa ali do meu vizinho. Deixa eu te mostrar. A fossa do meu vizinho aqui, ó. Tem um... Tem um joelho. Aí você vai tirar esse joelho. Tá? Por que você tirar o joelho? Porque o ideal é que essa armadilha fique em pé. Eu vou colocar... Fazer o... Colocação. Vou colocar aqui a armadilha para vocês verem. É simples. Tá vendo? O buraco daqui da minha manilha. É... Já é praticamente o tamanho do litro pet. Tá? A largura do litro pet. Aí, ó. É simples colocar, ó. Espreme um pouquinho. Aí. Aí, gente. Aí. Olha pra você, amigo. Fica. Ó. Simples. Ó. Ó. E não sai, tá vendo? Fica fixo. Ó aí. Ó. Pronto. Tá colocada aí a armadilha para permilonga. Olha o tanto, gente. Olha, não sei se tá dando pra vocês verem. Olha o tanto. Eu tô virando de cabeça pra baixo aqui pra vocês verem. Olha o tanto de permilonga que morreu. Que eu matei. Tá pinturando por aqui, ó. Tá vendo? Eles entram e não saem mais. Aí. Tá vendo? Essa armadilha eu fiz aqui pra postar pra vocês. Eu vou dar ela de presente com um colega meu. Tá bom? Vou dar um presente com um colega meu. Isso aí, gente. Olha, o que acontece. Curte aí esse vídeo e compartilha. Porque às vezes a gente fica preocupado só com a coronavírus, mas o nosso... Tem... Nós temos outro inimigo também que é o mosquito da dengue, né? Eu não sabia que eles procriavam em água suja. Então compartilha esse vídeo aí pra gente ajudar aí muitas pessoas, né? Até combater aí a dengue, né? A dengue. O mosquito da dengue. Tá? Então é isso aí, gente. Curte e compartilha esse vídeo aí. Gente, quero que vocês verem isso aqui, ó. Terceiro dia que eu coloquei a armadilha pernilonga. Olha. O tanto de pernilonga. Chega que tá preta a vasilha. Olha pra vocês verem se não dá certo, ó. Terceiro dia. Gente, gente. Olha o tanto de pernilonga. O que que eu fiz? É que o vidro aqui era branco. Eu fui e tampei pra ficar escuro. Por isso achar só aquela entrada ali, ó. Tá vendo? Quando dá... É no final da tarde. É que eles saem. No final da tarde eles saem. Eles entram... Eles entram por ali e não conseguem descer mais, entendeu? Porque... O instinto deles é sair e voar, entendeu? Eles não retornam de novo, não. Ai, olha o tanto. Ó. 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 Gente, gente. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas tá cheio de pernilão. Não chega. Tá preto. Ó. Então essa é uma armadilha. Tá cheio de... De água. Não dá pra ver direitinho. Ó. Isso no litro todo, ó. Daqui a pouco o sol vai bater aqui nelas. E vão matar todos. Tem um bocado morto aqui embaixo, ó. O sol vai bater, vai esquentar a garrafa. E eles vão morrer. Porque aqui bate sol. Gente, que incrível. Incrível, incrível. Tão de pernilão que tava saindo daqui dessa fossa. Então fica aí, viu, gente. Ó. Terceiro dia. Ficou lotado. Lotado de pernilão. Então faça essa armadilha aí. Coloca aí na sua fossa aí, ó. Tá bom? Legal aí, ó. Então, eu acho que é a coisa que não está amrit pessoal, ó. Então se enfim varrendo depois uma fossa. E eu acho que fiz. Vamos até aqui. Vamos ver. Vou passar.